Terminou agora há pouco a quarta marcha das Margaridas, ao vivo do Parque da Cidade, a repórter Ana Gabriela tem as últimas informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Foram dois dias de intensa mobilização em que Brasília se transformou na verdadeira cidade das Margaridas. Bom, durante esses dois dias a estimativa é de que 70 mil trabalhadoras rurais tenham vindo participar da marcha. O resultado das negociações com o governo federal sobre a pauta extensa de reivindicações das trabalhadoras foi divulgado agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff, que veio até a concentração das Margaridas para o encerramento da marcha. Na área da saúde, Dilma anunciou que serão equipadas 16 unidades básicas de saúde fluviais para atender a população ribeirinha da Amazônia. Além disso, o governo vai investir na rede Cegonha, voltada para as mulheres do campo, e também numa campanha de prevenção ao câncer de colo do útero e de mama, voltada para esse segmento. Bom, a presidenta também anunciou que vai ser criado um grupo, na verdade foi já criado um grupo interministerial que vai se reunir a cada seis meses para acompanhar se de fato essas políticas públicas estão sendo implementadas. E durante o encerramento, Dilma Rousseff também fez outros anúncios. Vamos acompanhar agora na reportagem de Paulo La Sálvia. Um encontro marcante. A presidenta Dilma Rousseff fez questão de participar do encerramento da quarta edição da Marcha das Margaridas. Um acontecimento tão simbólico que revela a transformação por que passa o Brasil. É o protagonismo da mulher na sociedade. Ela ganhou espaços, chegou à presidência da República, derrubou preconceitos e mitos. E as conquistas das margaridas, estas verdadeiras flores do campo, são muitas. Desde a primeira marcha, elas tiveram respostas efetivas do governo. O Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, o Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta, uma linha específica de financiamento para a agricultura familiar, o Pronaf Mulher, e crédito para mulheres assentadas que esperam a posse definitiva da terra. A mais nova conquista da Marcha das Margaridas é em relação ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A partir de agora, as agricultoras familiares vão ter prioridade na hora de fornecer alimentos para o programa. Com o PAA, o governo compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e repassa para escolas, creches e hospitais públicos. Dizendo-se também uma margarida, a presidenta Dilma Rousseff fez vários anúncios no encerramento da quarta edição da marcha. O limite de financiamento dentro do Programa de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar passou para R$ 200 mil por agricultura familiar. Creches vão ser construídas no campo, a assistência técnica vai ser reforçada e a violência contra as chamadas margaridas vai ser severamente combatida, segundo a presidenta Dilma Rousseff. Eu quero aqui reiterar o compromisso do meu governo e o meu compromisso em particular com o enfrentamento da violência contra as mulheres e a punição para os agressores.